ZYS 883 96,9 MHz. Rádio Câmara Brasília, a sintonia da cidadania. Agora, na Rádio Câmara, painel eletrônico. Muito bom dia, neste dia três de abril de dois mil e vinte, sexta-feira, está no ar mais uma edição do painel eletrônico, o jornal de todas as manhãs da Rádio Câmara, que traz as principais notícias do poder executivo para você em todo o Brasil. Nós estamos na Rádio Câmara em Brasília, também na nossa rede legislativa de rádio, em dezenas de emissoras por todo o Brasil, e ainda na nossa rede de rádios parceiras, rádios que transmitem a nossa programação também em todas as regiões do país. E no painel eletrônico a gente traz as principais informações sobre as atividades do dos parlamentares aqui na Câmara dos Deputados, as principais votações ocorridas ao longo destes dias, principalmente nesse período em que a Câmara e o Congresso como um todo estão voltados para medidas para combater a pandemia do coronavírus. Você também pode participar conosco do painel eletrônico e como de resto de toda a programação jornalística da Rádio Câmara, mande a sua sugestão, sua pergunta, seu comentário para o e-mail rádio arroba câmara ponto leg ponto BR, ou também para o nosso número de WhatsApp que é meia um nove 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 sete oito noventa oitenta. E você, além dos outros canais que eu já citei, também pode nos acompanhar pelo YouTube. Nós estamos no endereço da Câmara dos Deputados, vai lá e digita www.câmara.leg.br barra YouTube e você vai ter a imagem das pessoas que estão participando do painel eletrônico e também vai ter a oportunidade de fazer o seu comentário no chat ao vivo que o YouTube sempre disponibiliza nos seus vídeos. Eu sou o Márcio aqui listado e agora são oito horas e dois minutos. Vamos então começar mais esta edição do painel eletrônico e como toda sexta-feira a gente traz um resumo do que acontece na semana na Câmara dos Deputados e já vamos começar o programa de hoje com este resumo e para isso eu recebo a editora-chefe da Rádio Câmara, a jornalista Ana Raquel Macedo, que vai trazer para a gente o que de mais importante aconteceu no plenário da Câmara e também nas comissões da Câmara dos Deputados e também no Congresso Nacional que teve sessão deliberativa ontem. Ana Raquel Macedo, muito bom dia, muito prazer ver você na tela do painel eletrônico. Deixa eu só te falar uma coisa, Ana Raquel Macedo, seu... Isso, pronto. Está conseguindo me ouvir? Agora sim. Então, vamos para o resumo da semana na Câmara dos Deputados com a jornalista Ana Raquel Macedo, editora-chefe da Câmara dos Deputados. Bom dia, Ana. Bom dia, Márcio. Bom dia também para quem acompanha a gente nessa manhã de sexta-feira, aqui no painel eletrônico, tanto pela rádio, as rádios parceiras e aqui também pelo YouTube. Bom, semana de muita aprovação, Márcio, assim, sessões até bastante longas. A gente observa que os deputados estão começando a se acostumar ali com aquela questão da votação remota e a participação, muitos deles de casas, alguns líderes e o presidente da Câmara conduzindo a sessão diretamente do plenário, mas muita gente participando de casa também. E o que a gente teve essa semana? Bom, a gente teve votações na Câmara na terça e na quarta, ontem a gente teve congresso e hoje a gente tem sessão novamente da Câmara. A Câmara votou nessa semana, só para a gente fazer um resuminho, dois projetos que já vão para a sanção presidencial, porque eles já tinham sido aprovados inicialmente pela Câmara e com isso tinham sido votados pela Câmara, o Senado fez algumas modificações e eles retornaram para a Câmara e essa votação foi concluída. Um projeto, ele proíbe a exportação de produtos médicos e de higiene essenciais para o combate à pandemia do coronavírus e essa proposta vai para a sanção e a outra que vai para a sanção é um projeto que libera os estados e municípios de usarem, que permite aos estados e municípios usarem os sados de repassos do Ministério da Saúde de anos anteriores em serviços diferentes do previsto, desde que eles aí voltem então esses recursos para o combate à pandemia do coronavírus. Essas duas propostas já vão para a sanção. Outras três propostas foram votadas nessa semana pela Câmara e vão para o Senado, três projetos. Um deles acelera a importação de remédios pela Anvisa, a Anvisa então fica autorizada a autorizar em até três dias a importação de remédios e outros insumos de saúde para tratamento do coronavírus, desde que eles tenham sido autorizados no país de origem e também pelas autoridades sanitárias dos Estados Unidos, da União Europeia, do Japão ou da China. Essa proposta vai para o Senado. Uma outra proposta aprovada nessa semana que vai para o Senado é a que permite, possibilita que nesse ano repasse a estados e municípios por meio do fundo de participação dos municípios e fundo de participação dos estados, que esses repassos eles sigam os mesmos valores de 2019. E aí, em março, vale uma atualização porque foi publicado, mas são extra do Diário Oficial, ontem à noite, bem tarde inclusive, de uma medida provisória, a medida provisória 938, e essa medida provisória, ela tem um teor bastante semelhante a essa proposta aprovada em relação ao fundo de participação dos estados e dos municípios. Só que essa medida provisória, ela fala que o governo vai manter os repassos do ano passado entre os meses de março a junho. O projeto aprovado nessa semana pela Câmara, ele fala para o ano de 2020. Então, inclusive, durante a discussão dessa proposta no plenário, essa semana, alguns parlamentares comentaram que o governo realmente negociava e sugeria que essa manutenção dos repassos do FPE e do FPM fosse mantida em quatro meses. E, de fato, ontem o governo, então, edita essa medida provisória em diário, em edição extra do diário oficial, a MP938, realmente mantendo ali só dos meses de março a junho. Vamos ver como é que esse texto, então, vai ser recebido pelos parlamentares, se eles vão querer modificar essa medida provisória, deixando, então, com um teor semelhante a esse projeto aprovado nessa semana pela Câmara. O projeto foi aprovado na terça-feira pela Câmara e, então, vamos ver como é que vai ficar, se eles vão manter o mesmo teor do projeto que agora vai para o Senado, ou se vão, então, seguir essa orientação aí do governo por meio da medida provisória 938. Outro projeto também aprovado, Márcio, e quem nos acompanha nesse resumo, e que vai para o Senado, é um projeto que suspende a contribuição previdenciária patronal e proíbe a aplicação de multa pela falta de entrega de declarações e documentos fiscais pelas empresas. Foi uma proposta negociada principalmente pela dificuldade que algumas empresas estão tendo, nesse momento, com a sua área de contabilidade e para que elas, então, fiquem isentas de multas em relação a esses balanços, só que isso só vai poder ser feito por até três meses, né, essa suspensão da aplicação dessas multas. Inclusive, esse período, já até três meses, foi uma sugestão do líder do governo, o deputado Vitor Hugo, do PSL de Goiás. E ainda teve aprovação também nessa semana, e que vai para o Senado, da medida provisória 903, essa medida provisória, ela prorroga por dois anos os contratos temporários de médicos veterinários, que foram aprovados em processo seletivo público em 2017. Essa MP, ela foi muito citada pelos parlamentares, da necessidade dela ser votada, aprovada, para manter a questão da carne, né, a venda de carne, importação, exportação de carne no país, importância de se ter, então, a manutenção desses médicos, a prorrogação desse contrato de médicos veterinários. Essa MP também ainda tem que passar para o Senado. Isso daí, de projetos na Câmara, né, Márcio? Só que teve congresso também, né, como você até citou aí, quando me chamou, né, a gente teve ontem uma sessão do congresso, a gente lembra que está tendo esse sistema de votação remoto, né, então, foi uma sessão do congresso diferente. Primeiro foi feita a etapa da Câmara e depois foi feita a etapa do Senado. E aí, sim, você teve a junção ali das duas votações, porque, normalmente, a sessão é conjunta, realmente. Deputados e senadores ficam juntos no plenário para poder votar, só que, dessa vez, como os sistemas usados de votação remoto na Câmara e no Senado são diferentes, as tecnologias estão sendo diferentes. Então, foi feita de forma, assim, dividida. Primeira sessão da Câmara, a parte da Câmara e depois a do Senado, e foi aprovado esse projeto. É o projeto que regulamenta a execução obrigatória de emendas parlamentares, né, chamadas emendas impositivas. Ele foi encaminhado pelo governo ao congresso, depois de toda aquela confusão em relação às emendas impositivas do relator do orçamento de 2020. Então, foi uma negociação com o governo, esse projeto está um regulamento, e o relator dessa proposta, aprovada ontem, o deputado Cacaleão, do PP da Bahia, ele apresentou por sugestão do governo, um adendo a essa proposta, né, uma modificação aí, essa proposta, para que, nas ações de combate ao coronavírus, o governo, ele, vai ser possível aumentar a despesa ou diminuir receitas sem indicar compensação ali no orçamento, porque a gente, assim, pelas regras anteriores, toda essa pandemia, toda essa emergência e calamidade pública atual, de fato, se você fosse aumentar uma despesa, cancelar uma receita, você deveria dizer ali no orçamento de onde que você iria remanejar recursos. Como é que seria feita essa compensação? E aí, com essa autorização de ontem, agora só falta a sanção do presidente Jair Bolsonaro, tem mais essa segurança aí para o governo, para atuar nas ações de combate ao coronavírus. Lembrando, né, Márcio, que a gente teve também já uma liminar do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, permitindo que, durante esse período de emergência e de combate a todos os efeitos econômicos e sanitários da pandemia do coronavírus, não vai ser preciso indicar a origem dos recursos para custear esses gastos emergenciais, esses gastos urgentes. Então, também já havia uma decisão do Supremo Tribunal Federal, do ministro Alexandre de Moraes, dando mais segurança a essas ações que o governo vai precisar fazer. Ontem, inclusive, Márcio, acho que vale a pena a gente dizer, o governo anunciou uma previsão de um déficit de mais de 400 bilhões de reais nas contas públicas, o orçamento de 2020 já previu um déficit de cerca de 120 bilhões, mas aí a gente tem essa ampliação aí quase quatro vezes, né, mais de três vezes, quase quatro vezes, exatamente porque é um momento delicado de emergência e que é preciso, sim, aumentar, então, as contas e os gastos públicos para o combate a essa emergência, a essa pandemia. É justamente o que eu ia perguntar, Ana, essa medida, então, aprovada no Congresso, na prática, ela autoriza o governo a ter um déficit maior do que o previsto inicialmente. Autoriza, porque é exatamente isso, ele vai poder aumentar despesas, ele vai poder diminuir receitas e é natural que haja uma diminuição de receitas nesse período, porque a atividade econômica está diminuindo, né, e, mas sem precisar, então, indicar ali compensações no orçamento. Então, é mais uma segurança para o governo. E ontem, inclusive, né, Márcio, acho que vale a pena a gente lembrar aqui no nosso resumo, o governo publicou a sanção daquele auxílio emergencial aos informais, o auxílio emergencial de 600 reais, e que havia ali no início o próprio ministro da Economia, Paulo Guedes, integrantes do governo, mostrando ali uma, um certo desconforto e uma insegurança de se pagar esse benefício, exatamente pela questão orçamentária e das contas públicas, como é que isso se daria, houve toda uma negociação, então, com o Congresso, e ontem foi realmente publicado, publicado esse benefício emergencial aos trabalhadores informais afetados pela crise do coronavírus, bolsa de 600 reais, inicialmente quem já está no cadastro único vai, é, provavelmente já receber, quem não está nesse cadastro, o governo ainda vai divulgar como é que vai ser feita a autodeclaração por meio digital, acho que vale a pena a gente lembrar também, Márcio, que o governo deu um alerta para que ninguém forneça dados, para que ninguém forneça dados sem o governo dizer como que vai ser o pagamento desse benefício, para que não haja, inclusive, a possibilidade da pessoa cair num golpe, né, achar que está ali se cadastrando para receber o benefício de 600 reais, e não é exatamente o que o governo falou, né, o benefício aí que vai ser para os informais. Pois é, Ana, e aqui na Câmara há um pouco de controvérsia sobre essa necessidade de ter que regulamentar ainda esse pagamento, né, como é que está essa questão? Já pode ser imediato? É, o governo vai precisar, o governo ainda vai divulgar as regras, né, ontem ele publicou a lei, assim, há agora uma expectativa ao longo do dia de hoje, como é que se vai ter ali uma explicação de como é que vão ser as regras para o pagamento desse benefício, o prazo para o pagamento, o governo tinha dito ali, a partir do dia 16, o Congresso reagiu muito, né, para que esse pagamento pudesse ser viabilizado antes do dia 16 de abril, porque aí, 16 de abril, a gente já tem aí mais de um mês desde que algumas medidas restritivas foram adotadas pelos estados, justamente numa tentativa de conter a expansão do vírus pelo país, então vamos ver como é que vai se dar isso no governo. Vale a pena falar também, citar brevemente, mas a gente já está aqui caminhando para o encerramento do nosso resumo, que hoje tem sessão da Câmara e com previsão de votação, o único item da pauta é a chamada PEC do Orçamento de Guerra, né, foi uma proposta apresentada pelo próprio presidente da Câmara, Rodrigo Maia, junto com outros líderes partidários, assinada por outros líderes partidários, para que permitir que haja uma modificação na Constituição e para que tenha ali a possibilidade de um regime extraordinário fiscal, financeiro e de contratações para que o governo enfrente o coronavírus. Essa PEC do Orçamento de Guerra já teve a admissibilidade dela, quer dizer, os requisitos formais constitucionais foram aprovados essa semana pelo plenário, também de uma forma muito diferente, por conta do sistema de votação remoto, é uma PEC que não passou pela CCJ, não passou por comissão especial, a admissibilidade dela já foi avaliada diretamente pelo plenário e hoje, então, possibilidade de votação dessa PEC e uma tentativa inclusive, uma expectativa de acordo para que sejam quebrados aqueles prazos de votação entre o primeiro e segundo turno de votação de PEC, que também a gente lembra, toda PEC tem que ter um apoio de no mínimo 308 deputados em dois turnos de votação. Perfeito, então a gente conversou com a Ana Raquel Macedo, a jornalista que é editora-chefe da Rádio Câmara, sobre o que de principal aconteceu na Câmara dos Deputados ao longo dessa semana, nesse esforço dos parlamentares para aprovar medidas de mitigação dessa pandemia do coronavírus, tanto na área sanitária quanto na área econômica. Ana, obrigado por dar todos esses esclarecimentos para a gente, para mostrar realmente no painel eletrônico um painel do que aconteceu de mais importante na Câmara nesta semana. Obrigado. Obrigada, Márcio. Bom jornal para você, um bom fim de semana para todo mundo e que todo mundo possa se cuidar direitinho. Exatamente, essa é a regra, todo mundo se cuidando para cuidar do seu semelhante, de quem está perto de você. Agora são oito horas e dezessete minutos em Brasília, a gente vai para um rápido intervalo e já retoma com o painel eletrônico. Estamos apresentando painel eletrônico. 15 minutos de cidadania, cidadania em 15 minutos. Para exercer a cidadania é preciso conhecer seus direitos e seus deveres e é por isso que a Rádio Câmara reservou um espaço para explicar e tirar todas as suas dúvidas sobre as normas que regem nossos direitos e nossos deveres. É o 15 minutos de cidadania que vai ao ar segunda uma da tarde com reprise sexta também a uma da tarde. Você pode participar enviando sugestões de temas ou perguntas pelo e-mail rádio arroba câmara ponto leg ponto br ou pelo telefone zero oitocentos meia um nove meia um nove. Você pode ouvir o seu conteúdo preferido sempre que desejar. A Rádio Câmara está disponibilizando a programação jornalística e cultural no formato podcast. Os programas estão disponíveis no Spotify e Apple Podcast. Você também pode assinar e ouvir pelo seu agregador preferido quando e onde quiser. Saiba mais em rádio ponto câmara ponto leg ponto br. Podcasts Rádio Câmara, conteúdo para ouvidos e vigentes. Salão Verde, o espaço do meio ambiente na Rádio Câmara. O programa tem conteúdo variado de entrevistas, matérias especiais e debates que aprofundam temas sobre a sustentabilidade no Brasil e no mundo. Quadros especiais mostram dicas para um meio ambiente equilibrado e as novidades científicas sobre a dinâmica do planeta e da natureza. Salão Verde, segunda-feira ao meio-dia, com reprise na sexta, também ao meio-dia. Acompanhe o Parlamento. Saiba das últimas notícias da movimentação cultural na música e nas artes. Se você é uma rádio comunitária, web ou até mesmo comercial, você pode transmitir sem nenhum custo a programação da Rádio Câmara. Acesse rádio.câmara.leg.br. A nossa programação está lá. Disponível. Ouça, baixe, utilize. Rádio Câmara, a sintonia das rádios parceiras. Estamos apresentando Painel Eletrônico. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 do Acre. Ela vai comentar um pouco sobre essa medida provisória. Deputada, muito bom dia, muito obrigado por estar conosco aqui no painel eletrônico. Bom dia, querido, bom dia para o nosso Brasil. Eu quero primeiro prestar minha solidariedade ao povo brasileiro, a todos aqueles que nesse momento sofrem por já terem perdido um parente, a todos aqueles que nesse momento já têm a doença do coronavírus e que busca se cuidar, se tratar. Quero insistir na necessidade de ficarmos em casa porque esta foi a única forma até agora, com sucesso em todos os países do mundo, é preciso buscar salvar a população. Os próprios economistas mesmo já dizem que o melhor para a economia é que as pessoas fiquem o máximo do tempo em casa para evitar a circulação do vírus, porque enquanto mais gente doente no país, mais a economia vai cambalear, mais a economia vai ter dificuldades. Então a gente tem muita preocupação com esse momento do país porque nós estamos vendo um descompasso de dentro do governo. Se por um lado você vê o esforço do ministro Mandetta de fazer com que a área da da saúde funcione, você vê um esforço da Câmara e do Senado para aprovar leis emergenciais, por outro lado você vê o presidente da república sabotando o país, sabotando o trabalho do ministro Mandetta, você vê o próprio ministro da economia não andando com esforço, é uma inatividade sem tamanho. Essa medida provisória aí que o governo chama de medida provisória da manutenção dos empregos, nós estamos chamando ela de manutenção do corte de salários e do desemprego, aliás medida provisória do corte de salários e do desemprego. Enquanto a maioria dos países estão tomando medidas para o seu país, para o seu estado assumir o problema, o Brasil está tomando algumas medidas, o governo brasileiro está tomando algumas medidas que botam nas costas das pessoas, nas costas do trabalhador. Então eu vou te dar um exemplo, quando a gente tem um parente doente na UTI, nós fazemos tudo que nós podemos para a gente deixar aquela pessoa ficar boa, curar aquela pessoa, a gente se endivida, a gente pega dinheiro emprestado, a gente usa o cheque especial todinho, a gente usa cartão de crédito, a gente constrói uma dívida para o futuro, mas o mais importante nesse momento é sempre a saúde da pessoa querida. É assim que todo mundo age. Quando aquela pessoa fica boa, a gente se confraterniza, a gente celebra e depois com unidade a família vai buscar pagar aquela dívida. Não é assim? É assim que a maioria dos países estão fazendo. É assim que o Brasil deveria fazer, mas não é assim que o Brasil está fazendo. A senhora considera, deputada, que essa medida não seja adequada para o momento atual? A postura do governo não é adequada. Eu quero te mostrar, te dar um último exemplo. O governo decidiu que ter a renda emergencial, a ajuda de custo para as famílias pobres seria de R$ 200,00 por mês. Para a sorte do Brasil, a Câmara bateu na mesa e nós não aceitamos pagar R$ 200,00 por mês, porque uma caixa de máscara na farmácia estava custando R$ 200,00. Quando tinha, agora não tem mais. Então, nós fomos para a disputa com o governo, nós fomos para a briga com o governo, batemos na mesa, conseguimos definir um valor maior. Quando nós íamos votar o valor de R$ 500,00, podendo chegar até R$ 1.000,00, naquele momento, o governo autorizou o líder dele a botar mais R$ 100,00 e nós, então, somando os R$ 500,00 da Câmara com os R$ 100,00 do governo, nós aprovamos R$ 600,00 por pessoa, podendo chegar a R$ 1.200,00 por família. Isso significa o quê? Isso significa que se a Câmara não bate o pé, não luta, as pessoas no lugar de estar recebendo R$ 600,00 ou R$ 1.200,00 ia estar recebendo os R$ 200,00 do governo. Então, o governo já podia ter apresentado lá atrás R$ 600,00 chegando a R$ 1.200,00. Não apresentou por unidade. Então, não pode ser assim. Essa proposta que o governo está oferecendo, ela é muito ruim, porque ela não é um plano para você salvar os empregos, salvar a economia. Ela incentiva as empresas a tirar salário. O governo está cumprindo um percentual muito pequeno. A maioria dos países estão cobrindo 80% do salário dos trabalhadores e as empresas estão cobrindo 20%. E essas empresas já estão recebendo ajuda de custo dos outros governos. No Brasil, a ajuda está muito tímida. Qual foi a decisão que a Câmara tomou e o próprio Supremo reforçou? O governo pode gastar o que for necessário para salvar o Brasil agora. Depois, lá na frente, a gente discute essa conta, discute essa dívida. Em 2008, os governos do mundo inteiro, inclusive do Brasil, gastaram bilhões de reais, trilhões para salvar os bancos, os poderosos, o poderoso sistema financeiro. Agora é hora de gastar bilhões, trilhões para salvar o emprego das pessoas. Eu vou te dar uma coisa, essa medida provisória, ela traz, ela bota o trabalhador assustado e com medo na frente do patrão para negociar sozinho. Pois é, deputada, o governo alega que mais de 24 milhões de trabalhadores vão ter o salário reduzido ou então o contrato suspenso com essa medida, mas que por outro lado, essa medida provisória editada na quarta-feira vai evitar a demissão pura e simples de 8 milhões de trabalhadores. A senhora não considera então que tenha sido uma medida correta para tentar evitar uma uma demissão pura e simples dos trabalhadores? Nesta hora, evitar demissão e evitar fechamento de empresa. O Congresso Nacional e o Supremo já deu ao governo federal essa condição. Quando nós votamos, conhecimento de calamidade no país, quando nós tiramos a obrigação do governo de cumprir qualquer teto da lei de responsabilidade fiscal, quando nós autorizamos o governo a gastar o que for necessário, é para ele fazer isso. Mas o presidente Bolsonaro não quer gastar agora com a população, porque quer segurar dinheiro com medo da sua reeleição mais na frente. Não é hora de pensar em política, não é hora de pensar em reeleição, é só hora de pensar em salvar a população, de pensar na saúde do povo, salvar os empregos e salvar as empresas. Nós estamos dando toda a condição para o governo trabalhar. Olha o que que os Estados Unidos acabou de fazer. Os Estados Unidos chegou com 23 aeronaves, 23 aviões na China, para levar só de equipamentos para os Estados Unidos, para ajudar o povo. Qual foi o avião, a aeronave, ou o único voo que chegou no Brasil? Nenhum, porque o governo brasileiro não toma providência. O governo brasileiro está se segurando para não gastar o dinheiro com o povo. Isso é um absurdo. Para terminar de completar, o presidente da república vai para a televisão, ora vai para o Twitter, dizer que o povo tem que trabalhar, tem que voltar à normalidade. A Europa fez isso no primeiro momento, está aí, a Europa está morrendo. Teve o prefeito de uma cidade, que agora eu não me lembro o nome, que fez uma campanha igual a que o Brasil fez, o Brasil não pode parar. O prefeito dessa cidade na Europa fez essa campanha e não sei se foi o prefeito de Londres e depois foi para a televisão pedir perdão porque a população está morrendo. Essa epidemia está aí, matando milhões de pessoas. Não pode fazer isso, é crime o que o governo brasileiro está fazendo. Ele tem a obrigação de segurar emprego. Desde ontem, com essa medida provisória do governo federal, as empresas já podem demitir, já podem cortar salário. Eu fiz aqui várias simulações. Olha, com um corte de 60% no salário, o patrão vai pagar R$ 1.200 e o governo vai desembolsar R$ 906. O salário da pessoa que podia estar ganhando R$ 5.000, R$ 6.000, vai ser de R$ 2.000. Então, o cidadão vai dormir ganhando R$ 6.000 e quando ele acordar, o salário dele vai ser só R$ 2.000. Isso é um negócio criminoso, ninguém está preparado para isso e o governo tem como resolver esse problema. Eu vou só lembrar o exemplo. O governo podia ter mandado uma medida provisória pagando R$ 600 de ajuda mínima emergencial e ele mandou uma medida provisória pagando só R$ 200. Se não fosse a luta na Câmara dos Deputados, as pessoas iam receber só R$ 200. Imagine que nós estamos num momento que o povo está passando fome e até agora o governo não começou a pagar isso. Está querendo mesmo que as pessoas saibam de casa para trabalhar e morram. Deputada, e a senhora considera então que quais medidas devem ser tomadas para garantir empregos e também garantir a subsistência das pessoas nesse momento? Olha, o governo precisa assumir um custo maior. Nós entendemos que as empresas não podem fechar, não podem ficar no prejuízo, mas nós entendemos também que os trabalhadores não podem entrar no desespero agora, porque agora é hora das pessoas ficarem em casa para se cuidar, mas terem a tranquilidade de saber que no final do mês vai ter o seu dinheiro para pagar suas contas que tinha, para comprar comida, para continuar com a sua vida de tranquilidade. Eu sei que todo mundo vai ter que dar um sacrifício agora, mas não pode tirar tudo isso nas costas do trabalhador. A gente já deu, o Congresso já votou, já votou toda a legislação necessária. É como se a gente dissesse para o presidente da República, está aqui, salve o Brasil que está na UTI, salve o povo brasileiro que está na UTI, faça o que for necessário, você está autorizado a gastar com o povo. Foi isso que o Congresso votou e foi isso que o Supremo Tribunal Federal, a partir daquela decisão do Alexandre de Moraes fez, o governo tem que gastar para segurar os empregos e ajudar as empresas. Todos os países do mundo estão fazendo isso. O presidente do Brasil só está trabalhando no empurrão. Pois é. Muito bem, nós conversamos com a deputada Perpétua Almeida do PCdoB do Acre, ela que é líder do seu partido aqui na Câmara, a respeito dessa medida provisória do governo federal que institui o chamado Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda. Deputada, muito obrigado por sua opinião, por sua visão a respeito dessa medida provisória e a respeito também das medidas necessárias para a gente enfrentar na área de saúde e também na área da economia essa crise do coronavírus. Obrigado, Deputada Almeida. Obrigada, só lembre que a Câmara já já votou a saúde emergencial, dinheiro para a saúde, a Câmara já votou a ajuda da renda mínia para as pessoas mais vulneráveis, nós aumentamos o valor de 200 para 600 por pessoa, chegando a 1.200 por família. Nós votamos ontem, antes de ontem, o apoio aos estados e municípios, quando a gente aumentou o valor do FBM e do FBE e agora é hora da gente votar a proteção do emprego e das empresas. E nós não vamos aceitar essa medida provisória que o governo autoriza demitir e autoriza cortar 70% do salário, isso é criminoso. Exatamente, perfeito. Deputada Perpetua Almeida, do PC do B do Acre, aqui no painel eletrônico. Deputada, mais uma vez, muito obrigado e gostaríamos de contar com a sua presença sempre aqui no painel eletrônico para discutir os temas de relevância e de importância para a nossa sociedade. Obrigada, meu amigo. Um bom dia para você, um bom dia para a nossa população e fique em casa, porque nós estamos na Câmara brigando por vocês. Obrigada. Perfeito. Obrigado a senhora, deputada Perpetua Almeida. Agora são oito horas e trinta e sete minutos, nós vamos a um rápido intervalo e já voltamos com o painel eletrônico. Estamos apresentando Painel Eletrônico. No programa Aplauso deste sábado, você vai conhecer as novidades da banda Francisco Elombre. A conversa será com Rafael Gomes, baixista e cantor de apoio desta banda, que é composta por brasileiros e mexicanos. Nós também vamos recordar faixas do álbum Rasga a Cabeça, lançado no ano passado, e do disco Solta as Bruxas, que foi o trabalho de estreia lá em 2016. O aplauso sobre a banda Francisco Elombre será neste sábado, às 11 da manhã. Se você perder, tem o horário alternativo, às zero horas de terça-feira. Eu sou Carmen Delpino e espero você para esse bate-papo com Rafael Gomes, da banda Francisco Elombre. É aqui na Rádio Câmara. Acompanhe o Parlamento. Saiba das últimas notícias da movimentação cultural na música e nas artes. Se você é uma rádio comunitária, web ou até mesmo comercial, você pode transmitir sem nenhum custo a programação da Rádio Câmara. Acesse rádio.câmara.leg.br. A nossa programação está lá. Disponível. Ouça, baixe, utilize. Rádio Câmara. A sintonia das rádios parceiras. Todos os sábados à noite, aqui na Rádio Câmara, você ouve o melhor do jazz. Uma seleção de convidados especiais e a apresentação de álbuns inesquecíveis vão fazer da sua noite o melhor lugar da música. Eu sou o André Amaro e espero você aqui, no Esquina do Jazz, sábado, às 10 da noite, com reprise na quarta-feira, a partir da meia-noite. Você não pode perder. Até lá. Vem aí. Dicas da primeira infância. Uma pergunta que muita gente se faz. Filhos de casais do mesmo sexo ou de pais separados se desenvolvem plenamente? Claro que sim. Para a criança, a maternidade e a paternidade são determinados pelo cuidado e pelo afeto. Não importa se são duas mulheres, ou mãe, ou pais solteiros, ou dois homens. O que faz a diferença é ela ter ao seu lado adultos comprometidos com seu cuidado e pleno desenvolvimento. E lembre-se, desenvolver a criança é desenvolver a sociedade. Biblioteca Digital da Câmara dos Deputados. Acesse bd.câmara.leg.br de onde você estiver e faça uma viagem por um mundo de conhecimento. Livros, legislação, estudos, arquivos de áudio, vídeos e obras raras. Biblioteca Digital da Câmara dos Deputados. Informação e conhecimento ao alcance de todos. Acesse bd.câmara.leg.br Estamos apresentando Painel Eletrônico. Oito horas e quarenta minutos em Brasília. Voltamos com o Painel Eletrônico. Antes do intervalo, a gente falou com a deputada Perpetua Almeida, do PCdoB do Acre, a respeito da medida provisória que institui o chamado Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda. Essa EMP possibilita a redução da jornada de trabalho e também a redução de salários ou então a suspensão dos contratos de emprego. Mas exige das empresas a garantia de estabilidade nos contratos de trabalho pelo mesmo período em que o contrato for suspenso. O governo vai bancar parte dos salários reduzidos com o seguro-desemprego. A gente falou então com a deputada Perpetua Almeida e agora vamos conversar com o deputado Vitor Hugo, do PSL de Goiás, ele que é líder do governo na Câmara dos Deputados. Deputado, bom dia. Muito obrigado por atender o nosso convite para estar aqui no Painel Eletrônico. Bom dia, Márcio. Um prazer estar falando com vocês aí novamente. Estou à disposição por aqui. Perfeito, deputado. Como sempre, a gente conta com a sua presença no Painel Eletrônico. Deputado, o senhor considera que essa medida, com a redução dos salários, com uma contrapartida do governo que não vai chegar a complementar toda a renda original do trabalhador, ela é suficiente e adequada para socorrer as famílias num momento como esse? Márcio, veja bem, deixa eu fazer uma rápida explicação de toda a estratégia do governo para combater a questão do coronavírus no Brasil. O nosso governo federal está com uma visão muito focada na preservação das vidas, primeiro, que é o nosso maior objetivo, e também a preservação dos empregos. A gente identifica que vai haver, já está havendo uma primeira onda que causa-se choque na área de saúde, com, infelizmente, ocorrendo contaminação de centenas de pessoas, milhares de pessoas, mortes. E também identificamos uma segunda onda, que é uma onda econômica, que também vai abater, já está abatendo o nosso país, até em vista das medidas restritivas ao deslocamento e à circulação de pessoas e mercadorias, que são impositivas e adequadas para o momento. Mas, a depender do remédio que se aplique, da dose do remédio que se aplique na primeira onda, a gente pode potencializar muitos efeitos da segunda. Então, essa é a grande preocupação. O governo tem procurado agir com equilíbrio, com serenidade, com planejamento, em várias frentes. Uma das frentes, diz respeito à questão da manutenção da renda, ou dos empregos e das empresas. E, por isso, são várias medidas. Uma medida, por exemplo, voltando para as famílias mais carentes, com a inclusão de 1,2 milhão de pessoas no Bolsa Família, a um custo de 3 bilhões de reais. A questão dos informais, com a aprovação que nós fizemos, o governo concordou, a oposição havia concordado, havia um acordo para aprovar em 500 reais. E o governo propôs, e nós aprovamos juntos, o Corona Voucher em 600 reais. Uma família que tenha dois informais vai receber mais do que o salário mínimo. A oposição estava satisfeita com 500 reais. E havia, foi até surpreendida com essa decisão do presidente Bolsonaro de aumentar para 600. E 200 reais, deputado, não era? Não, então, mas eu ouvi a declaração da deputada Perpeta Almeida, o presidente Bolsonaro não enviou nenhuma medida provisória com 200 reais. O que aconteceu foi que a equipe econômica anunciou, inicialmente, há umas três semanas atrás, que seria 200 reais, um anúncio inicial, não era o anúncio do presidente da República, o ministro da Economia fez uma primeira provisão de 200 reais. Houve negociações, houve tratativas entre parte da equipe econômica e os líderes da Cama, se chegou a um valor de 300 reais, e nós, na liderança do governo, fomos até o presidente, conversamos com o ministro da Economia, conversamos com a Secretaria Geral, Casa Civil, e aí o presidente autorizou que nós fôssemos a 600 reais. Mas, na verdade, a oposição já estava satisfeita com 500. Seria aprovado naquele dia com 500 reais. Quem subiu de 500 para 600 foi o presidente Bolsonaro. E, com todo o respeito que tem a deputada Perpeta Almeida, mas não é verdade o que ela fala quando diz que o governo Bolsonaro não está disposto a gastar com a população agora. O déficit esse ano estava previsto para ser 124 bilhões de reais, e a previsão atual já está para 419 bilhões de reais. Isso é mais do que 5,5% do PIB. Nós temos um pacote anunciado no Brasil de quase 700 bilhões de reais em apoio em diversas áreas. Então, dizer que o governo federal não está disposto a gastar para poder apoiar as famílias brasileiras, as empresas, os empregos, a questão da saúde, sem que se ela falasse. O senhor falou, por exemplo, também na questão dos aviões norte-americanos que foram para a China buscar suprimentos. O Brasil também está fazendo esforço nesse sentido, não só para buscar suprimentos na China, mas também para trazer de volta para o Brasil brasileiros que estão no exterior. A gente tem informações do Ministério das Relações Exteriores, por exemplo, que nós tínhamos 16 mil brasileiros no exterior, e dos quais 10 mil já conseguiram apoio dos nossos embaixados no exterior para voltar para o Brasil. Nessa quarta-feira mesmo, chegaram brasileiros oriundos de diversos países que receberam apoio do Ministério das Relações Exteriores. São os 300 brasileiros líderes da África do Sul, 39 da Nova Zelândia, 200 da Austrália, 168 da Itália, 307 do Portugal. Então, assim, a oposição tem falado muito, mas é muito fácil estar na posição que eles estão agora. Eles só falam, falam e não fazem nada. Entregar um documento para o Ministro da Economia, como alguns líderes da oposição dizem que fizeram, com um documento puro e simples, com algumas medidas que eles acham adequadas, sem cálculos, sem dizer a fonte, sem dizer como fazer, sem pensar no equilíbrio fiscal do Brasil, que já foi relativizado à beça nesse momento de crise. É uma medida puro e simples de caráter político, da mesma forma como eu vejo esse argumento. Eu acredito, Márcio, piamente, que essa medida provisória, a 936, que foi publicada ontem, e que diz respeito da questão da salvaguarda dos empregos no Brasil, do emprego e da renda no Brasil, ela vai ter efeitos imediatos para salvar emprego. Você falou, não, mas não está complementando o salário integral do trabalhador. É verdade, mas não atestina comigo. Se o trabalhador for demitido, como seria o curso natural das coisas, se o governo não fizesse nada, ele receberia o seu FGTS. Concorda comigo? Ele receberia o que está a ser visto no FGTS. Quer dizer, quando o governo diz uma medida provisória que permite a redução do cargo horário, ou que permite a suspensão temporária dos contratos de trabalho, e uma parte do salário diz respeito à parte do salário que ele já recebe hoje e que vai ser mantida pela empresa. E somente a outra parte do salário é que vai ser um percentual do FGTS. Na verdade, ele está garantindo o seu emprego e está ganhando mais do que ele ganharia se fosse um percentual, se fosse um salário do FGTS, o seguro de emprego. Então, assim, o governo está garantindo para ele mais até. E essa medida que o governo vai entregar, vai pagar para o benefício emergencial, que diz respeito aí, benefício emergencial de preservação do emprego e renda, vai ser cocheado pela União. E a outra parte que é paga pela empresa, se a empresa não tiver dinheiro, o governo vai financiar para ele, para que a empresa tenha dinheiro, tenha recursos para poder honrar essa outra parte do salário, que é o percentual do salário atual. Então, é uma medida bem equilibrada. Não é verdade também o que a deputada Perfeita Almeida falou, que vai ser o empregado lidando diretamente com o empregador. Se você for no artigo 12 da medida provisória, você vai ver que essa possibilidade de acordo individual, ela se encontra com os trabalhadores que ganham menos, porque são aqueles que serão provavelmente menos afetados, porque as pessoas que ganham menos, as empresas têm melhores condições de manter o emprego deles, ou para as pessoas que têm do nível superior e ganham muito mais, porque provavelmente ocupam o cargo de gerência, têm nível superior, têm condições de dialogar mais diretamente com a população, com o seu empregador. Agora, o trabalhador intermediário que ganha entre 3.135 e o valor estipulado como teto, esse aí não, essa redução só vai ser concedida se for um acordo coletivo. Então, a medida provisória está bem equilibrada. É lógico que, passando pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, são 594 parlamentares, oriundos de todas as regiões, com escolaridade, com percepção de mundo diferente, a gente ainda tem condições de aperfeiçoá-la muito mais. Mas eu tenho certeza absoluta que ela vai ter um efeito muito positivo, de imediato, na preservação, não só dos empregos e das empresas, mas certamente com impacto também direto na vida das pessoas, acho que é o mais importante. Pois é, deputado, o senhor falou sobre essa negociação. A medida provisória, ela determina dois dias corridos para o trabalhador fazer a negociação com a empresa. Esse prazo é suficiente? As empresas já estão preparadas para pensar essa nova realidade? Essa discussão sobre a edição dessa medida provisória já vinha acontecendo já há algum tempo. E esses parâmetros aqui, eles já eram quase que públicos. O ministro da Economia já vinha falando sobre isso, o secretário Bruno Bianco também já vinha comentando. E eu tenho certeza absoluta que as empresas, pelo Brasil afora, vinham fazendo seus planejamentos. O mais importante para nós, como eu acho agora, esse prazo pode ser discutido agora, certamente será discutido ao longo da tramitação. Mas o mais importante para o governo, e tenho certeza que para grande parte da Câmara, dos deputados, do Senado Federal, é que a gente consiga chegar no meio termo. A gente não vai ter condições de resolver a crise econômica imediato. A gente sabe que se nada for feito, vai haver uma demissão em massa no país. Demissões em massa já vinham ocorrendo, inclusive em alguma medida. E a intenção agora, com o governo, com a edição dessa medida provisória, é possibilitar que todo mundo contribua um pouquinho. O trabalhador vai contribuir um pouco, ou com a redução da jornada de trabalho. E que se mantém o salário hora, então, a redução do salário dele vai ser proporcional à redução também da carga horária, ou à suspensão do contrato de trabalho. Tudo isso para permitir que ele tenha uma estabilidade no serviço. A estabilidade enquanto durar essa medida, excepcional, e também projetando o mesmo período de tempo para depois que a medida acabar. Então, é uma medida bem equilibrada, e vai estar dentro de um contexto maior, de várias outras medidas, como eu falei, que podem chegar até 700 bilhões de reais, gerando um déficit maior do que 5% do PIB. Então, o governo está fazendo todo o esforço para que a gente atravesse essa dificuldade agora imposta pela crise do coronavírus, com o máximo possível de apoio para os cidadãos brasileiros. Perfeito. Nós conversamos, então, com o deputado Vitor Hugo, do PSL de Goiás, líder aqui do governo na Câmara dos Deputados, que prestou esses esclarecimentos importantes sobre a medida provisória editada na quarta-feira pelo governo federal, com a regulamentação de questões sobre suspensão de contrato de trabalho, ou redução de jornada e salários para os trabalhadores. Deputado, mais uma vez, muito obrigado por estar conosco aqui no painel eletrônico, conversando com os nossos ouvintes em todo o Brasil. Márcio, eu que agradeço. Quero ficar sempre à disposição, dizer que o governo federal, só para terminar, está muito empenhado para resolver, para ajudar o Brasil a atravessar esse período turbulento, não só com essa preocupação em relação à renda em si, que vai atingir as famílias mais carentes, informais, os trabalhadores, as empresas, mas também na relação entre os poderes, com a preocupação federativa de articulação junto com governos, governadores e prefeitos. E eu tenho certeza que juntos nós vamos atravessar o mais rápido possível, com o mínimo de danos para a população brasileira. Muito obrigado e um bom dia a todos. Continuem contando conosco por aqui. Perfeito. Então, mais uma vez, muito obrigado ao deputado Vitor Hugo, do PSL de Goiás, pelas informações prestadas aqui no painel eletrônico. Agora que são 8 horas e 54 minutos, nós continuamos com a atuação da nossa equipe de reportagem, que trabalhou ao longo desta semana, para apresentar o que de mais importante aconteceu na Câmara, as principais rotações, os principais debates entre os deputados. Os parlamentares querem ampliar o benefício para trabalhadores que terão a suspensão do contrato pelas empresas durante a pandemia do coronavírus, que é justamente esse assunto sobre o qual a gente está falando agora. O governo encaminhou ao Congresso essa medida provisória com regras para empregados que, por conta da crise, tiverem contratos suspensos ou a redução de jornada e salário. Vamos então com a reportagem de Silvia Munhato. Deputados afirmam que a medida provisória que garante um benefício para quem tiver contrato de trabalho suspenso deve sofrer modificações para aumentar os valores a serem pagos. O benefício a ser pago pelo governo durante esse período de pandemia terá como base o valor do seguro-desemprego. Hoje, o seguro-desemprego varia de R$ 1.045 a R$ 1.813. Basicamente, é feita uma média dos salários do trabalhador e sobre essa média é aplicado um redutor. O governo propôs que as empresas possam suspender o contrato de trabalho por até dois meses. E, neste caso, os trabalhadores receberão um benefício equivalente ao seguro-desemprego a que eles teriam direito. Empresas que faturam mais de R$ 4,8 milhões por ano só poderão suspender o equivalente a 70% da folha. A segunda opção é a empresa reduzir o salário e a jornada de trabalho do empregado em 25%, 50% ou 70% por três meses. Neste caso, a empresa entraria com a parte restante do salário e o governo pagaria um benefício equivalente ao mesmo percentual de seguro-desemprego. Ou seja, se cortou 25%, o benefício seria de 25% do valor do seguro, como explica Bruno Bianco, secretário de Previdência e Trabalho. Então, a redução de jornada com consequente redução do salário, mantendo-se o salário-hora e sempre mantido o salário mínimo. Portanto, ninguém vai ganhar menos que o salário mínimo e sim com uma ajuda com o pagamento de um benefício por parte do governo federal. A deputada Gleisi Hoffman, do PT do Paraná, diz que os valores reduzem muito a renda das pessoas. Algo que já é de direito do trabalhador quando ele está desempregado e o governo acha que isso é uma ajuda. Então, o trabalhador que ganha três salários mínimos vai, no máximo, ganhar R$ 1.800. E o governo acha que isso é uma grande ajuda e vai retirar. Ah, o dinheiro é do tesouro. Tudo é do tesouro agora. Nós estamos em estado de guerra. Também o deputado Efraim Filho, do DEM da Paraíba, afirma que a medida pode ser melhorada. Então, eu acho que essa é a lógica. Manter o contrato de trabalho suspenso, mas o governo bancando essa paralisação, porque as empresas não faturam, então não podem pagar a sua folha, mas o governo banca esse salário que não pode ser pago, porque foi fechado por pedido do próprio governo. E quando, com dois meses, a economia voltar a virar, é muito mais fácil a retomada desse posto de trabalho. O deputado Marcelo Freixo, do PSOL do Rio de Janeiro, afirma que os trabalhadores não terão força nas negociações. Esse corte de salário será negociado diretamente entre patrão e empregado sem o envolvimento de sindicatos, como se os trabalhadores pudessem hoje ter condições de chegar diante do patrão e dizer não, eu não vou ter meu salário cortado. Como não vai? De acordo com o governo, quem ganha entre R$ 3.117,00 e R$ 12.202,00, terá que ser assistido por acordo coletivo. Para os demais e para os contratos com redução de 25%, os acordos podem ser individuais e a empresa tem 48 horas para comunicar o empregado. O secretário de Trabalho, Bruno Dalcomo, diz que não será necessário apresentar documentos. Isso vai ser comunicado entre a empresa e o poder público, o Ministério da Economia, e os trabalhadores não precisarão fazer uma solicitação desse benefício. Recebida a comunicação por parte da empresa, nós processaremos o depósito dos valores na conta direta dos trabalhadores para que não haja nenhum tipo de intermediário, algum obstáculo para a operacionalização. As mudanças também valem para o empregador doméstico. O trabalhador com contrato intermitente terá um benefício de R$ 600,00 por três meses. Os empresários que aderirem aos benefícios terão que assegurar o emprego pelo dobro do período dos pagamentos. O governo editou ainda a medida provisória para destinar recursos de R$ 51,6 bilhões para o pagamento dos novos benefícios. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvio Minhato. Agora são 8 horas e 59 minutos em Brasília. Nós vamos estender essa edição do painel eletrônico para apresentar mais medidas que estão em estudo na Câmara dos Deputados e que foram objetos de reportagens ao longo desta semana. Ontem, por exemplo, deputados e senadores aprovaram mudanças na lei de diretrizes orçamentárias para regulamentar a execução obrigatória de emendas parlamentares, o que vai facilitar a realização de gastos contra o coronavírus. A votação na Câmara dos Deputados foi feita por meio do sistema de deliberação remota, mesmo sistema utilizado em seguida pelos senadores. Saiba mais na reportagem de Paula Vitap. O Plenário do Congresso Nacional aprovou nesta quinta-feira projeto que muda a lei de diretrizes orçamentárias para regulamentar a execução obrigatória de emendas parlamentares. As emendas são recursos do orçamento que os parlamentares normalmente direcionam a obras e benfeitorias em suas regiões de origem. Essa regulamentação da execução obrigatória de emendas faz parte do acordo firmado com o governo federal que permitiu a manutenção pelo Congresso de veto do presidente Jair Bolsonaro às emendas impositivas do relator-geral do orçamento de 2020, deputado Domingos Neto, do PSD do Ceará, e de comissões permanentes no valor de R$ 30,7 bilhões. O relator do projeto, deputado Cacá Leão, do PP da Bahia, apresentou um adendo para adequar o texto aos esforços de combate ao coronavírus. Ele liberou a possibilidade de aumento de despesas ou de redução de receitas sem que seja necessária a apresentação de compensações. A deputada Joyce Hasselman, líder do PSL, disse que o adendo garantiu que o partido mudasse de posição e passasse a apoiar a proposta. Inicialmente, o PSR votaria contra essa proposição que dá novas regras para as questões envolvendo orçamento impositivo. Porém, houve uma alteração no texto, uma alteração que, inclusive, ajuda o governo federal desse país. Existe a proposição para que o governo possa fazer, durante o período de calamidade, gastos sem necessariamente indicar outros cancelamentos de gastos proporcionais. Ou seja, libera o governo para conseguir colocar mais dinheiro para tentar impedir o caos no nosso país por conta do coronavírus. O líder do Podemos, deputado Léo Moraes, afirmou que a proposta tem pontos muito importantes e que trazem segurança jurídica aos gestores do país. Porém, o deputado acredita que há um ponto negativo. Afinal, dá muito poder a esses gestores. A gente fica sempre preocupado que a gente não possa mal entender essa ampliação para, de repente, desviar o floco ou até mesmo desviar recursos dos nossos gestores nesse momento tão delicado que o nosso Brasil enfrenta. Segundo a estimativa do governo, como resultado das ações para combater os efeitos da Covid-19, as despesas devem superar as receitas antes do pagamento dos juros em mais de R$ 400 bilhões. Uma liminar concedida pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, estabeleceu que, enquanto durar o combate à Covid-19, não é preciso apontar a origem dos recursos para custear gastos emergenciais e urgentes. A sessão desta quinta foi a primeira votação do Congresso Nacional pelo sistema de deliberação remota. Mas como a solução tecnológica para as votações à distância é diferente em uma casa e na outra, o projeto precisou ser analisado primeiro pelo plenário virtual da Câmara e depois pelo Senado. O texto recebeu 441 votos favoráveis e apenas um contrário na Câmara e 78 favoráveis e nenhum contrário no Senado. Agora, segue para a sanção presidencial. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bittar. Nove horas e três minutos em Brasília, o presidente da Câmara volta a cobrar medidas específicas do governo federal para atender setores mais vulneráveis da economia, como as redes hospitalares e companhias aéreas. Saiba mais na reportagem de Luiz Gustavo Xavier. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, cobrou mais uma vez nesta quinta-feira que o governo atenda a setores que foram impactados diretamente pela crise do coronavírus. Entre os grupos citados por Maia estão hospitais privados que necessitam ter sua liquidez garantida porque é um serviço essencial para o combate à pandemia. É a mesma variação que Maia tem em relação às empresas aéreas. Rodrigo Maia afirmou que o governo está tímido nas decisões e isso gera angústia em todos os setores da sociedade. Segundo ele, é o parlamento e a sociedade que estimula o governo a agir e a falta de um pacote único e organizado prejudica o combate à crise. É claro, não ter um grande pacote já me preocupou, mas agora já está dado, as coisas estão caminhando. Eu acho que a questão de alguns setores, o governo ainda não resolveu, por exemplo, financiar redes de hospitais. O governo até agora não deu uma solução. Não são todos que são asca e não são todos que são sírios, não são todos que são rei de dólar. Tem muitos hospitais médicos aí que também não são o Santa Casa e que vão precisar de todos os leitos, não só dessas grandes redes. O setor aéreo, do jeito que o PNDES quer, o PNDES vai virar dono de todas as companhias aéreas. Não dá. Rodrigo Maia defendeu que o Banco Central, como maior autoridade monetária do país, possa garantir a liquidez às empresas brasileiras, ajudando no microcrédito com responsabilidade e transparência. Maia afirmou ainda que o UBC só não pode garantir liquidez para aquele que especulou e perdeu dinheiro. É importante que o Banco Central tenha toda a transparência possível no mercado. Eu acho que nesse momento, de forma excepcional e só de forma excepcional, garantir as condições para que o Banco Central possa atuar. Eu espero que ele atue exatamente ajudando o microcrédito, que está com muita dificuldade, ajudando empresas que, de fato, tem recebido um impacto muito grande dessa crise. Claro que ele não pode entrar no mercado garantindo liquidez para aquele que especulou, para aquele que comprou uma ação e a ação está valendo menos. Maia informou que a PEC, que segrega o orçamento, deve ser votada em dois turnos até esta sexta-feira. Ele afirmou que é preciso garantir o debate da proposta, mas que o texto tem um amplo apoio entre os parlamentares. O presidente voltou a defender que o chamado orçamento de guerra dá mais clareza para a sociedade enfrentar a crise e garante que esses novos gastos criados não serão permanentes. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier. Nove horas e seis minutos em Brasília. A comissão indica novas propostas prioritárias para combate ao novo coronavírus. Deputados estão preocupados com a falta de equipamentos e insumos para cuidar da saúde durante a epidemia. O repórter Cláudio Ferreira acompanhou a reunião remota dos deputados da comissão externa que estuda medidas contra o coronavírus e tem mais detalhes. A dificuldade de fornecimento de equipamentos de proteção individual para profissionais de saúde de todo o país é uma das preocupações dos parlamentares que integram a comissão externa da Câmara que examina ações de combate ao coronavírus. Durante reunião de trabalho da comissão, o problema apareceu tanto em projetos como que isenta de impostos estes equipamentos como na indicação que os deputados farão ao Ministério da Saúde propondo o aperfeiçoamento da entrega tanto dos EPIs quanto de equipamentos hospitalares e de testes de detecção do coronavírus. A deputada Carmen Zanotto do Cidadania de Santa Catarina relatora da comissão externa salientou mais de uma vez a importância da agilidade na compra e no abastecimento deste material. Sem os equipamentos de proteção individual as dificuldades para o enfrentamento e o atendimento dos casos suspeitos nas nossas unidades básicas de saúde até uma UTI vão ficar muito mais complexos e difíceis e nós não podemos perder esta força de trabalho que é este coletivo de homens e mulheres que estão fazendo e que vão continuar fazendo a diferença na assistência. Divididos entre participações presenciais e virtuais na reunião os membros da comissão elencaram vários projetos prioritários para votação que serão encaminhados à mesa diretora da Câmara além da isenção de impostos para materiais de uso nos hospitais são propostas que proíbem o corte de água e luz dos inadimplentes neste período de pandemia que permitem o saque emergencial do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, FGTS e que destinam parte dos recursos das multas de trânsito para o combate ao coronavírus também há projetos que determinam a frequência da testagem em profissionais de saúde e a inclusão de itens de higiene na cesta básica o deputado Alexandre Padilha do PT de São Paulo defendeu o projeto que estabelece o licenciamento compulsório de patentes durante a pandemia da Covid-19 se nós estamos vivendo a situação para comprar ventilador que não tem patente máscara que não tem patente imagina se surgir nos primeiros próximos dias uma medicação eficaz para o coronavírus e que tenha patente sabe quando que o Brasil vai conseguir ter acesso a essa medicação se não aplicar o instrumento da licença da licença compulsória provavelmente nunca nesse ano talvez só numa outra epidemia além dos projetos prioritários os parlamentares também concordaram em enviar sugestões para vários órgãos do poder executivo muitos deputados reclamaram por exemplo de informações contraditórias a respeito da utilização de máscaras caseiras como forma de proteção o coordenador da comissão deputado doutor Luiz Antônio Teixeira Júnior do PP do Rio de Janeiro diz que em uma primeira consulta a Agência Nacional de Vigilância Sanitária declarou não ver segurança no equipamento o parlamentar que é médico acrescentou que a comissão vai refazer o contato com a Anvisa para pedir mais orientações já que existe uma recomendação favorável da Sociedade Brasileira de Otorrinolaringologia eu acho que é uma medida muito válida a máscara feita caseiramente de tecido principalmente para o uso em transporte público ressaltando a importância de ter uma máscara para ir uma máscara para voltar e lavar essas máscaras imediatamente ao chegar no trabalho e não deixar misturar com os outros objetos pessoais outras indicações para o Ministério da Saúde são a extensão por 90 dias do prazo de validade das receitas médicas do programa Farmácia Popular o estímulo a produção de insumos para os testes que detectam o coronavírus além da necessidade de encontrar uma forma de fechar o diagnóstico da doença usando vários critérios e procedimentos como por exemplo as tomografias muitos parlamentares também estão preocupados com brasileiros no exterior que não conseguem voltar ao país e a comissão já acionou o Itamaraty da Rádio Câmara de Brasília Cláudio Ferreira 9 horas 11 minutos em Brasília deputados defendem que médicos formados no exterior possam atuar no Brasil durante a pandemia do coronavírus mesmo sem o revalida a repórter Carla Alessandra tem mais informações deputados cobram em sessão virtual da Câmara que o governo contrate médicos formados no exterior para o deputado Jorge Sola do PT da Bahia durante a pandemia do coronavírus o Brasil não pode se dar ao luxo de abrir mão de quase 15 mil médicos formados no exterior e que ainda não revalidaram seus diplomas no Brasil o governo federal está deixando de lado milhares de médicos formados no exterior que estão proibindo de nos socorrer num momento como esse nós não podemos abrir mão de nenhum profissional quanto mais algo em torno de 15 mil médicos que estão aqui no Brasil proibidos de exercer atividade profissional nesse momento de crise por favor deixe de ser ideológicos deixe de ser fazer politicagem que permitam que esses profissionais ajudem os brasileiros na defesa da saúde e da vida O Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos Revalida é um exame que valida diplomas médicos expedidos por universidades de fora do Brasil para a deputada Perpetua Almeida do PCdoB do Acre é inadmissível que num país com carência de médicos esses profissionais estejam fora do mercado de trabalho porque não puderam realizar ainda a prova do Revalida Se nós tivéssemos já convocado o primeiro Revalida nós já tínhamos mais de 10 mil médicos brasileiros formados no exterior que podiam agora estar atendendo a população No final do ano passado o governo federal sancionou uma lei que prevê a realização semestral da prova mas ainda não houve tempo hábil para fazer o exame do Revalida com as novas regras Da Rádio Câmara de Brasília Carla Alessandra Agora são 9 horas 12 minutos em Brasília parlamentares cobram do governo agilidade para liberar os recursos que vão permitir auxílio emergencial de 600 reais para trabalhadores informais A repórter Silvia Munhato tem mais informações O governo anunciou a sanção da lei que cria um auxílio emergencial de 600 reais que será pago por 3 meses para trabalhadores informais A ideia é fazer com que as pessoas sobrevivam em casa neste período de pandemia O presidente da Câmara Rodrigo Maia disse que cabe agora ao governo agir para que esse dinheiro seja pago logo Agora cabe ao governo organizar a sua estrutura para que esses recursos cheguem a mais de 30 milhões de brasileiros O governo precisa rapidamente construir as condições no Ministério da Cidadania no INSS para que os recursos do Cadastro Único para que todos esses recursos cheguem à população brasileira Esse é o desafio e o que nós pedimos ao governo Essa é a sensibilidade A população não pode esperar Apesar de lembrarem a dificuldade de operacionalizar todos esses pagamentos vários deputados têm afirmado que o governo está sendo lento porque ainda não aceitou o tamanho da crise Esta foi a mensagem do deputado do deputado do benefício de prestação continuada recebam outros benefícios São nove horas e quinze minutos em Brasília Deputados cobram proteção específica aos indígenas diante do coronavírus Medidas visam impedir histórico de contaminação de populações isoladas que sempre tiveram consequências graves no passado O repórter José Carlos Oliveira tem as informações Vários deputados apresentaram propostas para tentar deter a propagação do novo coronavírus entre os povos indígenas As medidas vão desde projetos de lei sobre ações urgentíssimas até uma proposta de fiscalização e controle das ações em curso pelo governo federal Todos os textos são coletivos assinados por deputados que integram a frente parlamentar em defesa dos direitos dos povos indígenas coordenada pela deputada Joênia Wapixana da Rede de Roraima A SESAI que é a Secretaria de Saúde Indígena tem feito seus esforços mas a gente precisa registrar que por conta da população sempre estar no momento de organização coletiva precisa medidas específicas Então temos que pensar também nessas proteções sociais que sejam incluídas nessas medidas Um projeto de lei assinado pela deputada professora Rosa Neide do PT do Mato Grosso e outros seis parlamentares trata de medidas urgentíssimas de apoio aos indígenas para mitigar os riscos da Covid-19 O texto prevê auxílio familiar mensal de um salário mínimo distribuição de alimentos e medicamentos ampliação emergencial do número de profissionais de saúde garantia de testagem rápida para os casos suspeitos de coronavírus e medidas restritivas de circulação nas aldeias Outras populações em situação de vulnerabilidade social como quilombolas ribeirinhos e pescadores também seriam beneficiadas Joênia Wapixana juntamente com treze deputados apresentou outro projeto de lei que prevê um mecanismo de financiamento específico para as medidas de emergência nas comunidades indígenas A deputada cita os surtos históricos de gripe sarampo tuberculose varíola e outras doenças infectocontagiosas que acometeram os indígenas principalmente os povos isolados ou de recente contato Há também Há também uma proposta de fiscalização e controle dos procedimentos administrativos e eventuais omissões da União e do Ministério da Saúde na implementação de ações ao enfrentamento da Covid-19 junto aos índios O texto sugere a criação de um gabinete de crise diferenciado que leve em conta as especificidades étnicas sociais linguísticas e culturais dos povos indígenas Essa proposta foi apresentada por 11 deputados de 5 partidos de oposição liderados por Joênia Wapixana Em Roraima nós temos tido poucas informações de casos do coronavírus em comunidades indígenas mas precisa reforçar a fiscalização para que as invasões não ocorram para que projetos programas que o governo estava querendo incentivar entrada de missionários a população isolada não seja concretizada Nós precisamos sim evitar esse tipo de situação relacionada aos povos que estão mais vulneráveis ainda O deputado Marcelo Ramos do PL do Amazonas também chamou a atenção do plenário da Câmara para a situação dos indígenas do estado Nós temos a área da triplice fronteira da fronteira do Brasil com a Colômbia e com o Peru que é uma área que tem muitas populações vulneráveis populações indígenas com baixa imunidade nenhuma UTI naquela região portanto se nós tivermos uma porta de entrada pela região da triplice fronteira nós vamos ter um caos absoluto no interior do estado do Amazonas Eu quero agregar ao apelo em proteção às comunidades do Alto Solimões O site da Secretaria Especial de Saúde Indígena tem um link com orientações específicas a serem seguidas nas casas de saúde indígena e nos distritos sanitários especiais indígenas além de esclarecimentos sobre isolamento quarentena e notificação de casos da Rádio Câmara da Rádio Câmara de Brasília José Carlos Oliveira Agora são nove horas dezenove minutos em Brasília Deputados alertam para a necessidade de ampliação da vacinação contra a gripe como forma de evitar que sistemas de saúde sejam ainda mais impactados em tempo de pandemia do coronavírus Confira na reportagem de Carla Alessandra Até o dia 14 de março deste ano foram registrados 320 casos de H1N1 influenza B e H3N2 resultando em 29 mortes Apesar de o Ministério da Saúde ter iniciado a vacinação contra a gripe mais cedo este ano deputados alertam para o número insuficiente de doses e o risco de o sistema de saúde ficar ainda mais sobrecarregado num período em que precisa dar conta da pandemia de coronavírus Eduardo Braide do Podemos do Maranhão informou que a capital do estado São Luís enfrenta o surto de H1N1 que está sobrecarregando o sistema hospitalar Tem um surto de H1N1 aqui que acabou o lote da vacina da H1N1 já no primeiro dia e faço aqui o apelo e o reforço ao Ministério da Saúde para que a gente possa ter restabelecido o mais rápido possível essa vacinação porque nós já tivemos mais de 10 mortes confirmadas aqui em nosso estado por conta do H1N1 O deputado Fred Costa do Patriota de Minas Gerais também alertou para os riscos da falta de vacina contra a gripe em seu estado Tenho recebido a chamada de vários prefeitos do estado de Minas Gerais requerendo que possam receber mais vacina da gripe que muito embora o ministro da saúde tenha se esforçado venha se esmeirando não está chegando de forma suficiente nos municípios Por causa da pandemia do coronavírus esse ano o Ministério da Saúde adiantou o calendário de vacinação da gripe começando a imunização no dia 23 de março com prioridade para idosos e trabalhadores da saúde A partir de 16 de abril a prioridade é para professores e agentes de segurança Na terceira fase da vacinação a partir de 9 de maio serão prioritárias crianças de 6 meses a 6 anos de idade pessoas de 55 a 59 anos gestantes adolescentes de 12 a 21 anos cumprindo medidas socioeducativas e presos Apesar de não ter eficácia contra o coronavírus a vacinação contra a gripe é fundamental para reduzir a procura por serviços de saúde além de facilitar o diagnóstico já que os sintomas das duas doenças são parecidos Em 2019 o Brasil registrou 5.800 casos de H1N1 influenza B e H3N2 que resultaram em 1.122 mortes Da Rádio Câmara de Brasília Carla Alessandra Agora são 9 horas e 22 minutos em Brasília o Congresso recebe três medidas provisórias com regras para a crise do coronavírus entre tantas outras propostas que estão sendo apresentadas pelo governo federal e também por parlamentares para enfrentar essa pandemia Uma dessas medidas provisórias concede desconto menor para o sistema S Outra prevê o congelamento do preço de remédios e a terceira flexibilidade para os períodos escolares Vamos saber mais na reportagem de Cláudio Ferreira Três medidas provisórias que estão sendo examinadas pelo Congresso modificam a rotina de empresários consumidores e estudantes por conta da pandemia do coronavírus A primeira delas altera a contribuição das empresas aos serviços sociais autônomos o chamado Sistema S A medida é excepcional e vale até 30 de junho deste ano O texto modifica os percentuais de desconto na folha de pagamento das empresas para os serviços sociais da indústria do comércio e do transporte para os serviços nacionais de aprendizagem destas três áreas e para o Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo Em relação ao Serviço Nacional de Aprendizagem Rural além da alíquota sobre a folha de pagamento há mudanças no percentual sobre a receita de comercialização da produção O deputado Bosco Saraiva do Solidariedade do Amazonas considera acertada a alteração da contribuição das empresas ao Sistema S já que nenhuma atividade está funcionando de forma regular e a população tem a recomendação de ficar em casa Já o deputado André Figueiredo do PDT do Ceará apesar de concordar com a desoneração das empresas de suas obrigações neste período difícil para a economia teme pelo impacto na qualidade dos serviços das entidades Mas do ponto de vista da importância que tem o Sistema S para o Brasil da quantidade de empregos que ele gera a importância que é tanto no aspecto social ou seja de atendimento à saúde quanto no aspecto da qualificação profissional essa redução de 50% no valor da contribuição para o sistema ela pode comprometer muitos postos de trabalho sem dúvida alguma vai comprometer as unidades existentes em várias cidades do país e vai comprometer também o bom serviço que o Sistema S já pratica O deputado André Figueiredo também está preocupado com o conteúdo de outra medida provisória que chegou ao Congresso a que suspende por 60 dias o reajuste anual de preços dos remédios para 2020 que valeria a partir de 1º de abril O parlamentar acha que o prazo é muito pequeno porque a crise causada pela Covid-19 vai durar mais tempo e sugere retardar ainda mais o aumento dos remédios O deputado Bosco Saraiva no entanto apoia o adiamento do reajuste como foi estabelecido pela medida provisória Durante este período é preciso que fiquem congelados especialmente esses produtos de necessidade básica da população e os remédios são fundamentais seguramente após este período com a reorganização do mercado a população irá se adaptar aos novos custos e aos novos preços dos medicamentos aqui no Brasil A terceira medida provisória desobriga excepcionalmente as escolas de educação básica a cumprirem o número de 200 dias letivos estabelecidos por lei em razão do isolamento social provocado pelo coronavírus mas os estabelecimentos deverão respeitar a carga horária mínima anual Instituições de ensino superior também podem deixar de cumprir o total de dias letivos neste ano Além disso alunos de medicina enfermagem farmácia e fisioterapia podem antecipar a conclusão dos cursos desde que tenham feito 75% da carga horária do internato para medicina ou do estágio obrigatório para as outras áreas da Rádio Câmara de Brasília Cláudio Ferreira Agora são nove horas vinte e seis minutos em Brasília está marcada para agora às onze da manhã sessão da Câmara dos Deputados que vai votar o que pode votar o chamado a chamada PEC do Orçamento de Guerra Essa proposta permite a separação dos gastos realizados para o combate ao novo coronavírus do Orçamento Geral da União O relator dessa proposta de emenda à Constituição o deputado Hugo Mota do Republicanos da Paraíba apresentou na última quarta-feira o seu parecer sobre essa proposta permitindo essa separação de gastos e a sessão foi encerrada em seguida está marcada então nova sessão para agora às onze horas desta sexta-feira As regras da PEC incluem a vigência durante o estado de calamidade pública e também os atos de gestão praticados desde 20 de março deste ano seriam convalidados a partir da aprovação dessa PEC A intenção da proposta é criar um regime extraordinário para facilitar a execução do orçamento relacionado às medidas emergenciais agora são nove horas e vinte e sete minutos em Brasília nesta edição estendida do painel eletrônico com os principais acontecimentos de toda a semana na Câmara dos Deputados nós como é tradição no painel eletrônico vamos encerrar com mais uma edição do quadro Conversa de Elevador e este quadro traz a quarta parte da série sobre contos de fadas sobre as histórias o folclore que envolvem a questão das fadas em toda historiografia cultural dos países do mundo e a edição de hoje fala sobre o Barba Azul é a história da negação do perigo e da intuição do risco iminente vamos ouvir com o jornalista Humberto Martins e a psicóloga Marta Vieira do Departamento Médico da Câmara dos Deputados Ô Marta tudo bem? Tudo bom Marta estava lembrando contos de fadas tem um que é marcante que é o Barba Azul ah sim o Barba Azul nossa já virou filmes de todos os tipos tem várias versões dormindo com o inimigo que é daquela história do homem perigoso que a mulher não percebe que está se aproximando de um homem que é perigoso para ela eu acho que é uma história muito importante para as mulheres jovens principalmente para as mulheres jovens porque o Barba Azul é um tipo encantador sedutor que vem de uma coisa que depois não entrega é, depois ele representa um perigo para ela e você sabe que na história do Barba Azul ele é um homem sedutor bonito com aquela Barba Azul e ele começa a seduzir três irmãs e as duas mais velhas falam epa, que esquisito ele tem a Barba Azul isso aí não está muito bom não e se afastam e a mais nova ah, mas ele é tão gentil ele é tão simpático até que a barba dele não é tão azul que é a negação do perigo e muitas vezes quando uma mulher se aproxima de um homem que é perigoso para ela ela faz essa negação e engraçado você está falando o homem perigoso às vezes as pessoas que estão em volta percebem falam assim tem alguma coisa estranha nele você já reparou que ele age de uma maneira diferente pequenos comportamentos são pequenas coisas que sinalizam que tem alguma coisa ali atrás daquela figura que ele está querendo vender é, que tem algum perigo mas é a vontade de acreditar a vontade de acreditar e nessa vontade de acreditar acabam acontecendo dando sustos mas você sabe a história o resto da história do mar azul? eu sei de uma das versões do Charles Perrault que eles se casam e ele um dia vai viajar deixa as chaves do castelo porque ele é um conde então deixa a chave com ela e diz assim só não use a chave para entrar nesse lado do castelo aqui nesse quarto lá que tem lá embaixo e aí não autoriza mas deixa com ela é uma coisa até contraditória ele desconfia confiando é porque na psique é assim aí ela tem a opção acho que essa mensagem nosso relacionamento dura enquanto você não vê a verdade essa possibilidade psíquica de ver a verdade e aí ela vai quer ver a verdade ela vai e abre o quarto quando ela abre o quarto ela vê os corpos de todas as mulheres que ele matou e aí ela percebe que ele é perigoso ela não pode mais negar que ele é perigoso e ela não consegue mais esconder porque a chave sangra não para de sangrar e quando ele volta ela não consegue esconder dele que ela sabe porque a chave está sangrando ele fala você descobriu e agora você vai morrer também também vai fazer companhia para as outras ex-esposas mas como ela é uma heroína ela consegue fugir chamar os irmãos e consegue escapar mas eu acho que essa é uma história importante por isso quando você percebe que a barba é azul a barba é azul não vamos fazer negação alguma coisa sinaliza você tem que ver se tem realmente atrás desse sinal alguma coisa que você às vezes não está querendo ver que é o pior e na verdade essa história a gente está usando ela para as mulheres em relação a homens perigosos mas ela serve para todo mundo homens e mulheres todo tipo de relacionamento às vezes você tem alguma coisa que te mostra que a coisa não está boa a sua intuição percebe mas você nega aquilo porque você não quer ver ou você ignora aquela vozinha que fala olha está estranho às vezes numa sociedade numa amizade tem alguma coisa que te falou que aquilo não está bom mas você faz a negação porque você ou não quer acreditar ou porque você não está ouvindo aquela voz interna eu acho que às vezes a pessoa acredita que todos os outros estão enganados e que ele está percebendo uma coisa que só ele viu e aí insiste no caminho e às vezes é falta de atenção mesmo com essa voz de dentro que acho que é a chamada intuição mas a gente tem que separar o que é intuição do que é paranoia do que é fantasia do que é preocupação excessiva porque a intuição ela é fria você percebeu alguma coisa é frio é tranquilo não é um sentimento carregado de ansiedade é uma percepção mas às vezes ela vem muito sutil e a gente tem que aprender a ouvir essas a perceber o que a gente está a ter atenção com o que é essas pequenas percepções é como se a pessoa desligasse esse sistema de análise dela ela tem a possibilidade mas ela deixa eu dar uma desligada deixa eu dar uma relaxada é verdade e aí pode acontecer qualquer coisa é, eu acho que é importante a gente estar sempre ouvindo a nossa intuição inclusive encontrar um quarto cheio de ex-esposas presas na parede que é um negócio meio trágico verdade então tá Marta tá, um beijo então Humberto tchau, tchau você ouviu conversa de elevador com Humberto Martins e a psicóloga Marta Vieira muito bem nove horas trinta e dois minutos em Brasília com essa edição do conversa de elevador nós estamos encerrando mais esta edição do painel eletrônico esta edição de sexta-feira especial com estendida para a gente apresentar todas as reportagens feitas pela nossa equipe ao longo destes últimos dias dando conta das ações da Câmara dos Deputados para o enfrentamento da pandemia do coronavírus eu sou Márcio Aquiles Sardi e me despeço de você agradecendo em primeiro lugar pela audiência e também quero agradecer ao trabalho de toda a nossa equipe que atua para colocar no ar o painel eletrônico todos os dias produção de Mércia Maciel Carmen Flortes Marcos Brito Gabriela Corossi e Cris Baker trabalhos técnicos de Bibiano Nunes com o suporte técnico de Rodrigo Santos edição de Ana Raquel Macedo e Marcelo Larcher o diretor executivo da Secretaria de Comunicação é Davi Miranda secretário de Comunicação deputado Fábio Choquete você pode acompanhar e participar do painel eletrônico mandando sua sugestão crítica e comentário para o e-mail rádio arroba câmara ponto leg ponto br ou para o número de telefone meia um nove 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 sete oito noventa oitenta esse é o nosso número de WhatsApp continue agora com a programação da Rádio Câmara e em instantes é possível que tenhamos duas atividades primeiro uma entrevista coletiva com o presidente Rodrigo Maia presidente da Câmara dos Deputados e também em seguida sessão da Câmara dos Deputados para discutir analisar e eventualmente votar o chamado orçamento de guerra o painel eletrônico volta na próxima segunda-feira às oito da manhã enquanto isso eu desejo a você um bom final de semana um bom resto de sexta-feira nos vemos na segunda-feira a partir das oito da manhã e vale a pena registrar os nossos conselhos baseados em questões da organização mundial de saúde do ministério da saúde fique em casa evite ao máximo um contato com outras pessoas mantenha o isolamento e na medida do possível o distanciamento social porque juntos nós vamos nos cuidar cuidar das nossas famílias cuidar das pessoas que a gente ama bom final de semana e até segunda-feira a todos você acabou de ouvir painel eletrônico rede legislativa de rádio ZYS 883 96,9 MHz Rádio Câmara Brasília a sintonia da cidadania a página de dados abertos da Câmara evoluiu e agora é o portal Dados Abertos um serviço que fornece dados brutos sobre as atividades da Câmara dos Deputados a qualquer cidadão e você não precisa ser programador no próprio site você encontra respostas sobre como usar os dados em planilhas eletrônicas vídeos e exemplos